Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos ao primeiro vídeo de anúncio dos eventos do Foco no Afeto, sim, tivemos que fazer um anúncio divulgando, contando, detalhando pra vocês as datas e os locais dos eventos, e também a divulgação do coaching online em grupo, serão abertas duas turmas de coaching online em grupo, muita gente escreve pra gente perguntando quando é que vai ter coaching online em grupo, ou quando vai ser o evento na minha cidade, nessa cidade aqui vai ter o evento do Foco no Afeto, não vai ter o evento do Foco no Afeto, então nesse vídeo aqui nós vamos esclarecer tudo de uma vez pra vocês, não é? Eu vou explicar pra quem não sabe, pra quem não conhece, como é que funciona o coaching online em grupo, durante quatro sessões, uma a cada semana, todos os domingos de 4 de agosto a 1º de setembro, com exceção de 25 de agosto, das 19h30 às 21h10, eu, coach de autoconhecimento e relacionamento, responderei as questões de âmbito pessoal e profissional enviadas pelos participantes através da plataforma de conferência online, eu trabalho com a plataforma Zoom, considero das melhores plataformas que existe, cada participante vai ser atendido dentro do grupo por 10 minutos em média, e terá 1h30 totais para aprender com as questões dos outros participantes, outra turma também acontecerá nos mesmos moldes às segundas-feiras, a partir de 12 de agosto das 20h às 21h40, a finalidade do evento é ajudar você a realizar o seu sonho, é pra ajudar você na sua questão profissional, afetiva, relacional entre amigos, entre familiares e por aí afora, ok? Eu vou dar esclarecimento sobre questões levantadas pelos participantes e vou sugerir posturas e treinos específicos, esses treinos serão colocados em prática desde que o coração do coach veja sentido nessa prática, é assim gente, nos meus atendimentos, seja individuais, sejam online, seja no foco no afeto presencial, eu não sou o mestre, e nem você, é o seu coração que é o mestre, se o que eu disser fizer sentido então coloque em prática, e aí semana a semana a gente vai conversando sobre os resultados dessa prática e fazendo os ajustes necessários, ok? você também poderá participar como ouvinte, ou seja, você não será um coach, mas você estará lá ouvindo as questões e respostas das questões dos participantes, essa configuração, esse tipo de participação foi aberta porque muita gente declara pra mim, depois de ter feito o coaching online em grupo ou mesmo até o foco no afeto presencial, que não fez pergunta nenhuma, mas aprendeu demais com as respostas às perguntas dos outros, ok? Além de ter desfrutado de um clima maravilhoso que por si só tem um efeito relaxante, que ajuda na reflexão, que ajuda no desenvolvimento da percepção, em função desse retorno que eu tive, eu resolvi abrir para os ouvintes, não são coaches mas são ouvintes que aproveitam muito, inclusive aqueles que são terapeutas ou coaches que querem aprender um tanto do meu método, ok? Se você quer participar, se você decidiu, se o seu coração disse que é pra você participar desse coaching online, você tem duas turmas, uma delas está no finalzinho das inscrições, você precisa digitar www.giselavalim.com e lá você vai clicar em cima da frase coaching online em grupo com Arly Cravo, aí chegando nessa página você vai ter ali uma indicação em verde, na cor verde do lado direito no alto da página, você vai clicar ali em comprar o seu ingresso, pronto, você está inscrito e vai ser muito bem vindo no nosso encontro coaching online em grupo com Arly Cravo, pra facilitar gente você pode clicar nos diversos links que tem aqui no descritivo do vídeo, que dão acesso aos diversos eventos pra você comprar o seu ingresso, tá bom? É claro, não preciso dizer que toda a coordenação, inclusive boa parte da criação desse trabalho, desse formato de trabalho é da nossa querida Gisela Valim que está coordenando esses encontros, ok? Gente, eu quero agradecer demais a atenção de vocês e quero que vocês fiquem agora com uma agenda especial de todos os eventos do Foco no Afeto presencial nas cidades em que ele vai acontecer no segundo semestre agora de 2019, tá bom? Gente, atendendo a esses pedidos todos de vocês foi feito esse vídeo e espero vocês tanto no coaching online quanto no Foco no Afeto presencial, tá bom? Um beijo grande pra vocês, muito Foco no Afeto pra todos nós e até lá! Gente amada, gente querida, dá uma olhadinha na agenda do Foco no Afeto presencial para o segundo semestre de 2019. Dia 10 de agosto, Foco no Afeto presencial em São Paulo. Dia 24 de agosto, Foco no Afeto presencial em Porto Alegre. Dia 21 de setembro, Foco no Afeto presencial na cidade do Porto, em Portugal. Dia 19 de outubro, Foco no Afeto presencial em Brasília. Dia 23 de novembro, Foco no Afeto presencial em Recife. Atenção, o link para a disponibilização dos ingressos em Recife em breve estará disponível. E aí www.giselavalim.com